Meu xodó de Pernambuco, o xodó do Brasil Embora a solidão tenha sido minha amiga Deixei meu coração se arriscar por esse amor Que eu senti por ti Eu chorei, sofri Não me olho sem amor Não me vejo sem você Onde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor É grande a solidão sem ter você aqui Perdoe meu coração Que jamais te amo Mas chorei com você Sofrerá sem ti Não me olho sem amor Não me vejo sem você Onde estará Aquela que me amou Dói no coração O fim do nosso amor O fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Conseguirei sem teu amor Seguirei 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 sem teu amor Obrigado.